Fala galerinha do YouTube, estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês, para a gente continuar aí com essa nossa série perpétua do YouTube de operações, eu sempre falo com o pessoal que enquanto eu tiver fôlego, tempo, saúde, eu vou estar aqui trazendo o vídeo para vocês. E o meu foco, gente, como vocês sabem, sempre é mudar a vida da pessoa que está iniciando ou da pessoa que está fazendo errado, é um bom tempo. E eu acredito que esses dias aí de quarentena, esses dias com a situação de tamanho difícil, muita gente vai pegar e ter tempo para estudar, estudar certo, operar direito, fazer e dar uma mudança na vida dela. Então, gente, a minha intenção hoje, Thiago, hoje, o que o Thiago quer trazer aqui para vocês? Eu quero que vocês entendam que esses dias, talvez, que vocês vão ficar em casa de quarentena, porque tem muita gente de quarentena por causa do vírus, eu quero que vocês entendam alguns princípios, gente, que vocês precisam talvez destravar na vida de vocês para vocês começarem a ganhar dinheiro com isso aqui. Por que que eu falo isso? Esses dias eu até respondi para uma... Perdão, a voz. Podem ficar tranquilos que nem a coronavírus, não. Vocês sabem que eu tenho alergia, então quando o tempo muda, a minha alergia ataca aí. E por diversas vezes, vocês já ouviram o vídeo meu aqui com... com essa tossezinha aí da alergia, tá bom? Vou deixar essa operação aqui finalizar, porque ela está me deixando aqui em meio da dúvida. Pensei que eu já ia abrir o vídeo com uma derrota, mas não, da vitória. O que que eu preciso que vocês entendam? Vou tentar ser bem breve, porque a voz está bem ruim, tá? Eu tenho remite, como eu já falei com vocês. E esses dias o pessoal trabalhando com madeira aqui... Meu Deus do céu! Eu estou fazendo uma escada... Fala que fala-se colonial, né? Que é de madeira, que é umas madeiras brutas e tal. E quando o rapaz corta ou lixa ou faz os buracos que tem que fazer na madeira... Meu Deus do céu! Você imagina... Um nariz que arde ao meu. E eu fico ali em cima do doutor, ele pede a minha opinião, né? Como é que eu quero... O que é encarregado ali do negócio. E não adianta que com esse isolamento eles têm que ficar dentro de casa, etc. E eu já vi com esse isolamento bem antes de ser decretado, né? Quando eu percebi que as coisas estavam ruins... Eu já combinei com minha esposa, eu falei... Se não tem necessidade de ficar na rua, pra cima e pra baixo... Então não vamos ir por aí a fora, né? É o que todo mundo já sabe aí. E o que que acontece, pessoal? Eu preciso que vocês entendam alguns princípios, tá? Por que que eu tô falando isso? Eu acredito que muitos de vocês agora... Estão pensando assim... Poxa... Se eu já tivesse ganhando dinheiro com o mercado... Eu não estaria preocupado com o que tá acontecendo. Por que que eu falo isso? Também. Eu estava conversando... Eu estava conversando... Com... Com uma pessoa... E ela estava me contando a preocupação dela... Tá? Com os negócios dela. Porque o negócio dela tá indo... Tá indo pra trás. Nessas últimas duas semanas aí... Que o vírus realmente começou a... A se expandir com essa força toda... A pessoa... Ficou duas semanas já praticamente sem ganhar dinheiro. E ele já tinha uma agenda programada... Provavelmente até junho. Estava tranquilo. Ele falou assim... Poxa... Até junho eu tô tranquilo... Que a minha agenda já tá tranquila. O meu serviço eu vou desempenhar com essas pessoas até junho. E o que foi entrando já vai pra frente. Então você imagina a cabeça da pessoa que tá agora... Talvez com muitos de vocês. Talvez com um negócio com portas fechadas... Como eu já conversei com pessoas aqui. É alguns também de vocês com... Estão em casa, não sabe se o seu chefe vai conseguir te contratar... Ou vai continuar com você trabalhando... Ou vai te mandar embora... Ou vai recontratar... Ou se vai ter pagamento certinho no final do mês. Empresas grandes... Governo... Tá tranquilo. Mas quem trabalha pra empresas de média... Ou pequenas... Não tem como um empresário segurar isso. Então... Como é que tá a cabeça das pessoas? Aí talvez você até tá pensando assim... Por que eu não me dediquei tanto a esse negócio antes? Ou você tá até falando assim... Poxa, por que que pra mim não dá certo? Se eu já tivesse com isso aqui funcionando... Eu não estaria me preocupando. Que nem eu, Tiago. Eu me preocupo com os outros. Agora mesmo eu tava fazendo ali a minha meditação... Da manhã... Falando com Deus e tal... Eu falei assim... Senhor, eu tô tranquilo. Mas e as pessoas que não estão? Como é que tá a cabeça dessas pessoas? Eu fiz o meu agradecimento... Porque eu estou tranquilo. O mercado tá aqui. Minha reserva de emergência tá ali. Eu tenho as aplicações que eu posso tirar a qualquer momento. Então... Eu tô tranquilo. Mas e as pessoas que não estão? E talvez você ainda não engatou... Ou você ainda não andou... Ou você talvez ainda não destravou... Por causa de alguns princípios bobos... Que tão te travando. Que você tem que desenrolar. Entendeu a minha introdução? Você entendeu onde que eu quero chegar? Talvez você tá esses dias... Como uma pessoa mandou pra mim. A pessoa falou pra mim... Tiago... Eu quero fazer o curso contigo... Mas eu sou uma pessoa muito burra. Eu falei pra ele... Não tem isso. Se você se acha uma merda... Você vai viver como uma merda. Destrava isso. Não pense isso de você. Veja onde que você tá errando. Tem vezes que a pessoa manda pra mim... Até alunos nossos... Tiago... Eu já tô operando... Eu tô treinando... Você acha que... Eu já posso... É... Viver do mercado. Aí eu pergunto pra ele... Você vai perguntar pra mim... Se você já pode? É você que tem que olhar a tua vida. Quanto que você já ganha... Se aquilo ali já te banca... Se você tá fazendo tudo certo... Se você tá perdendo pouco... Tá tendo mais vitória do que derrota... Aí você que tem que pesar e dizer. Então existem coisas que vocês... Têm que destravar na vida de vocês. Falar... Poxa... Eu já posso fazer isso. O que que eu preciso pra isso? Onde que eu estou errando? Desculpa. A pessoa chegar assim e falar... Eu tô errando nisso, 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 nisso... E nisso. Então eu vou começar a corrigir. Ponto por ponto. Tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir um motográfico aqui... Que a gente vai... Eu vou começar a dar umas dicas em cada operação que eu for fazendo... Pra não ficar muito chato. Ah, o Tiago só fala e não... Não ensina. Vamos lá. Ponto a ponto. Tá bom? Ó, já vimos aqui uma operação. Vou até voltar aqui no início. Eu fiz essa operação baseada em quê? Aqui foi essa verdinha, né? Ó, ele estava descendo. Eu vi que ele estava aqui, ó. Nessa região aqui por baixo. Desceu. Se manteve aqui. Eu achei que ele poderia subir e voltar aqui com o corpo na região do suporte. Ele voltou com o corpo na região do suporte. E depois ele rompeu e desceu de novo. Tá? Aqui... Só deu certo uma análise. Eu fiz aqui uma análise pra uma vela. Tanto que eu não me preocupei com o restante. Foi uma análise pra uma vela e deu certo. Tá bom? Vamos aqui, ó. Eu olhei as digitais. Estava pagando menos. A binária estava pagando mais. Na hora que eu abri. Agora já mudou aqui. Já está pagando 77. Mas estava pagando 80 e um pouquinho. Tá? Mas vou continuar aqui. Porque aqui ela já abre. Já vai o valor. Eu não preciso ficar me preocupando tanto aqui pra gravar pra vocês. Então acaba sendo mais rápido. GBP com CHF. Vamos ver. Vamos ver como é que tá a família GBP. Ó. Tá quase igual aquilo lá. Pela região grande lateralização que tinha aqui, né? E o mercado rompeu e veio buscar alguma coisa aqui pra baixo que não sei o que. Vamos ver se tem. Ó. Deve ter alguma coisa ali pra trás. Mas não vai me interessar. Então provavelmente a família GBP tá toda dessa mesma lateralização. Vamos ver se a gente consegue sair dela. Euro com áudio. Vamos ver como é que tá aqui. Ó. Tá bacana. O que é um gráfico bom? Topo. Ó. Perdão. Fundo. Topo. Fundo. Topo. Ó. Topo. O gráfico ele tem movimentação. Ele tem topos e fundos. Você com gráfico com topos e fundos é muito difícil você perder um suporte e uma resistência. Qual é a diferença? Olha as dicas que eu já tô dando pra vocês. Quais as diferenças de você pegar um gráfico assim com topos e fundos e você as vezes pegar um gráfico ó. Aqui ele tá. Vamos ver se sente. Esse aqui tá bem bacana. Mas você pegar um gráfico e tá meio assim ó. Ó. Já tá um fundinho menor. Um topo menor. Isso aqui já é um pouco mais difícil. Olha aqui ó. Você pegou assim ó. Você fica. Vai bater na resistência. Mas olha aqui. Ele fez um topo bonito. Ele não fez um fundo bonito ó. Vai respeitar. Vão dar certo. Sim. Mas as chances de vitórias estão mais quando o gráfico tá assim. Esplanado. Tá. Não vou até dizer esplanado. Ele tá assim com topos e fundos tendência. Tá fazendo movimento. Entendeu? Fica mais bacana. Vou pegar aqui pra cima. Tá. Só. Porque ele chegou aqui nessa direção aqui. Beleza? Independente. Ah tá descendo. Vai buscar o fundo aqui embaixo. Não importa. Eu peguei aqui. Acreditando na reversão a partir desse momento. Que ele não corrigiria totalmente essa onda. Tá. Se ele corrigir. Foi uma derrota. Tá. Eu acreditei que ele poderia vir a partir daqui. Não corrigindo o 100% dessa onda que ele tinha feito aqui. Porque ele subiu aqui. Desceu. Eu falei. Ah ele não vai corrigir. Ele vai voltar pra buscar topos mais altos. Ou talvez lateralizar nessa região. A minha análise é pra uma vela. É pra próxima vela. Tá bom. Olha como é que dá vitória gente. Não precisa de nenhuma maluquice. Não precisa de papagaiada. É simples. Objetivo. Conhecimento. E o gráfico ele vai a teu favor. Cara. Quando você tem conhecimento. Você sabe o que tá fazendo. O gráfico vai a seu favor. Ó. Mais uma vitóriazinha aqui. Sem nenhuma maluquice. Sem enrolação. Tá. Por que que eu tô falando isso? Muita gente nova chegando no canal. E a pessoa que chega nova. Ela vem com os vícios das coisas que ela aprendeu. Bom se todo mundo chegasse aqui no canal e falasse. Tiago. Eu não sei nada. Tô aprendendo basicão com você. Isso seria ótimo pra mim. Mas quando a pessoa chega aqui. Ela às vezes vem com dúvidas. Vem com pensamentos. Vem com ideias de outros. E outros acabam confundindo. O menino mandou pra mim. Agora bem cedinho. Abriu o celular e já tava. Acho que ele mandou pela madrugada. Falei. Tiago. Olha o gráfico que eu estava estudando. Do vídeo de outra pessoa aqui. O gráfico parecia um marco de natal. O cara tinha 300 linhas ali. Ele até botou aqui. A manutenção dele. Falei. Tiago. O gráfico tem mais linha do que vela. Agora eu estou olhando o seu método. Fiquei encantado. Tô novo. Pra ele. Do jeito que você fale. Tá vendo seus vídeos bacana. Show de bola. Obrigado. Eu não sei nem o nome dele. Deixa eu ver se ele mandou o nome aqui. Deixa eu só olhar. Tá bem nas primeiras mensagens. Vou mandar um salve pra ele. Deixa eu ver aqui. Olha. Ele não mandou o nome. Ele botou. Boa tarde. Meu ídolo. Ele foi manter ontem. Eu acho nosso contato. Ontem de ontem. Aí eu mandei a explicação. Pedindo a explicação do curso. Eu mandei. Depois ele mandou a mensagem. Aí se tiver um tempo. Dá uma olhada no cara. Que eu seguia. Aí ele manda aqui. Acho que é a foto do canal do cara. Mas show de bola. Vocês entenderam aqui. Ó. O gráfico veio ali. Respeitou. Porque eu achei que ele não corrigiria 100% esse movimento da onda. Vem aqui. Vem aqui. Pum. Tá subindo. Show. Ou simples. Como vocês podem ver. Análise simples. Objetiva. Tá. E certeira. Por que que as pessoas acabam perdendo. E não conseguem alavancar. Ou crescer dentro do mercado. Alguns motivos. Tudo isso eu já falei aqui no canal. Tô só resumindo. Nesses dias aí. Que você vai estar isolado. Pensa nisso. Pô. Como que eu vou corrigir isso aqui. Primeiro. Ficar o dia inteiro na frente do computador. Isso faz um mal monstruoso. Tá. Primeiro problema que acaba arrebentando. Pra que ficar o dia inteiro na frente disso. Bota uma coisa na tua cabeça. Você chegou na frente do gráfico. Você ganhou seu dinheiro. Tu fecha o computador. E sai sorrindo. Até me recordo. Que minha sogra. Quando. A gente morava perto. Que que minha sogra. Até foi uma vez na nossa casa. E falou assim. É. Eu sei que você não é uma pessoa. De fazer nada errado. Mas. As vezes eu desconfiava de você. Ela falando pra mim. Quando eu chegava na tua casa. Você tinha. Dinheiro. Você tinha as coisas. Você chegava e falava. Sai do quarto. Sai da tua sala lá. E falava. Já acabei. Já. 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 Já acabei o dia por hoje. Ela falou. Como é que pode. Pô. Eu trabalho o dia inteiro. Eu faço as coisas. Ralo o dia inteiro. E não tenho. Vamos supor. A. A vida que você tem. Vamos dar um exemplo. Trabalho o dia inteiro. E não tenho o que você tem. E você lá. Em poucas. Horas. Minutos. Ali. Você sai dizendo que já tem. Que já acabou. E. Você se tranca no quarto. E mexe no computador. E fala. Que meu dinheiro. Como é que pode um negócio desse. Ela falou. Até achava que era algo ilícito. A vendendo droga. Para a internet. Porque. Muita gente até hoje. Não entende o que a gente faz. Você que já está mexendo nisso. Você sabe. Se você olhar no quarteirão. Da sua vizinhança. Você é o único que mexe com isso. Ou então. Você vai olhar. Você são poucas pessoas. Que tem resultados positivos. Que você vê que as pessoas. Não estão nem aí. E por quê? Qual é o problema. Que faz as pessoas perderem. Ficar o dia inteiro ali. Voltando ao fio da meada. Você entra ali. Faz o seu dinheiro. Bota uma meta. E desliga o computador. Se você botou uma meta. Vamos supor. Tiago. Eu posso. Botar uma meta aqui. Acordei seis horas da manhã. Oito horas. Eu já parei. Acordei oito horas. Meio dia. Já parei. Ok. Você vai colocar uma meta. Como eu sempre falo. Outro dia tem uma pessoa. Me perguntou. Falou. Tiago. Você fala muito da bolsa de Nova York. Que a abertura dela. Acho que é dez da manhã. Mas você pega cedo. Eu pego a de Londres. Cara. Então se a pessoa tem tempo para acordar cedo. Vai pegar a bolsa de Londres. Se a pessoa tem um tempinho para pegar mais tarde. Vai pegar a bolsa de Nova York. Eu já gosto de pegar cedo e já ficar livre. Entendeu? Uma hora dessa. Pum. Já fiz o que eu tinha que fazer. Eu estou tranquilo. Eu estou aqui gravando para vocês. Então trabalhar cedo. E vocês veem gente. Que eu abro o gráfico e já vejo uma ordem. Não é difícil para mim. Então se eu falar para você. Que em meia hora eu bati minha meta. Você não tem que se assustar. Porque esse vídeo aqui deve estar o que? Deve estar já uns vinte minutos falando. E foi dois minutos de operação só. Então você vê que é rápido. Não é difícil para mim bater minha meta rápido. Porque vocês veem que eu abro o gráfico. Pum. Já fiz uma análise. E estou dentro. Então vocês tem que buscar. Essa visão. Então cheguei na frente do computador. Ou eu vou me lascar. Nesse curto período de tempo. Ou eu vou ganhar dinheiro. Nesse curto período de tempo. Não adianta querer ficar o dia inteiro. O dia inteiro vai te causar um cansaço. Vai te causar uma exaustão. Vocês já viram aqui vídeo. Deu operando e falando. Explicando. Quando pensava que eu estava exausto. Estou cansado. Então isso acontece. Essa exaustão. Então busque. Meta. Minha meta é X. Vou ganhar X. E estou saindo. Mas Tiago. Eu tenho tempo para ficar mais. Não fica. Porque você vai se lascar. Tu acha que eu. Já não tentei fazer isso. E não me lasquei. Tu acha que eu não vejo pessoas. Dezenas. Centenas. Eu tenho milhares de alunos. Gente. Espalhado por Brasil. E mundo afora. Tu acha que eu não sei as histórias. Que eles me contavam. E eu corrigi isso na vida deles. E passou a dar certo. Eu também. Eu falava. Pô. Vou ficar o dia inteiro. Eu também fui rebelde. Eu também achei que sabia de tudo. Mas não é assim. Aí eu tive que aprender. Que eu preciso de um tempo para isso. Acabou aquele tempo. Estou livre. Estou livre. Estou em casa à toa. Vai fazer outra coisa. Vai fazer cursos pela internet. Que tem aí porrada de cursos de outras coisas. Tem curso aí de hoje em dia. Pela internet de tudo. Eu estava vendo um cara fazendo. Ele falou. Ele botando no Facebook. Que ele estava sem tempo. Estava fazendo curso de violino. Você fala. Mó viadagem. Nada a ver. Mas o cara estava ali. Perdão. Sem tempo. Eu estava com um tempo de sombra. Eu ia fazer curso de violino. Não estou aguentando ficar dentro de casa à toa. Eu vou tocar violino. Talvez você pode fazer qualquer outra coisa do seu agrado. Não estou falando que violino é viadagem. Tá. Perdão. Talvez algumas pessoas podem tocar. Mas eu estou falando assim. Pô. Negócio nada a ver. Mas o cara foi lá fazer. Então. Ocupe o seu tempo com coisas que possam te. Esquecer um pouco do mercado. Refrescar a sua cabeça. Tá bom. Vamos abrir aqui um outro gráfico. Para a gente continuar. Eu dei a primeira dica. Nada de ficar o dia inteiro na frente do computador. Abrimos aqui. Pronto. Quando eu sei que eu não devo ficar o dia inteiro na frente do computador. Significa que eu tenho que traçar uma meta. Vou traçar uma meta para eu poder trabalhar. Ok. Vamos ver esse gráfico aqui. Para a gente poder falar um pouco sobre metas. O que está acontecendo aqui com ele. Ó. Tem um fundinho aqui. Vamos ver se ele desce nesse fundo. Ó. Porque aqui ele está parado. E tem que descer aqui. Para eu poder ir com ele para cima. Tá. Se eu fosse pegar aqui um suporte. Tendência. Eu não acredito muito que eu posso pegar. Não sei se eu vim aqui embaixo. Ah. Ele vai vir aqui embaixo. Eu aumento uma ordem para baixo. Se eu fosse fazer isso aqui. Tá vendo. Ele vem buscar. Dava tempo de eu fazer ali. E pá. Mas vamos ver se ele fica aqui. Se mantém nessa. Para na próxima. A gente vai dar lá para cima. Ó. Ele vem buscar o que. Ele vem buscar aqui embaixo. Olha a sombra dele. Como é que vem aqui. Ele ainda pode preencher o espaço da sombra na próxima. Isso aí dá para a gente fazer. É meter uma para baixo. Preenchimento do espaço da sombra. Tá. Apesar de que ele voltou ali no suporte. Fiquei na dúvida agora. Ó. Voltou. O que era o suporte dele. Se ele se manter aqui. Ó. Estou na dúvida. Ele tem que se manter ali. Aqui. Nesse fundinho aqui. Para eu entrar com ele para cima. Tá. Ó. Subiu um pouquinho na hora que eu entrei. Eu queria pegar ele aqui gente. Nesse fundinho. Para vocês verem o que eu falei. Se ele ficasse aqui no fundinho. Eu jogaria para cima. Ele subiu um pouquinho. E deu uma ordem certeira. Você vê que não é. Difícil você operar. Tá. Ele vem naquele suporte. Que a gente tinha atrasado inicialmente. Ele desceu aqui. Estourou. O que eu falei. Ele vai. Vou pegar ele. Ou aqui na sombra. Ou aqui embaixo. Ele veio aqui embaixo. Tocou. Voltou para o suporte. Agora fez uma vela de alta. Impossível. Ele deixar duas sombras. Vou até dar um zoom aqui. Ele deixa duas sombras gigantes dessa. Né gente. Vamos ver se ele vai ali. Se ele faz bonitinho. O que eu programei. Tá bom. Então. Pelo visto vai dar bom. Né. Sete segundinhos ali. Está subindo. Sobe com força. Vai lá em cima. Bonito. Então. Eu tenho que predestinar um tempo que eu vou operar. Eu tenho que ter uma meta. Tá. O que é aquela meta? Vamos supor. Eu coloquei uma meta de tempo. Eu vou trabalhar. Eu posso operar na parte da manhã. Ok. Só que nessa parte da manhã. Eu tenho que colocar um valor que eu preciso ganhar. E um valor que a minha banca me permite ganhar. Está chegando novo. Eu fiz uma série. Acho que de três vídeos falando sobre banca. Tiago. Estou novo aqui nesse negócio. Ah. Eu posso ficar o dia inteiro operando? Não. Já resolvemos isso. Eu tenho que ter uma meta de tempo que eu vou ficar. E dentro dessa meta de tempo. Eu tenho que ter uma meta de valor que eu vou ganhar. E dentro dessa meta de valor que eu vou ganhar. Eu tenho que ter uma banca que me permite ganhar aquilo. Ah. Estou com cem reais aqui. Posso ganhar mil por dia? Porra. Não tem lógica né. Seria muito fácil. Então não iria existir padaria. Porque o padeiro pegava o dinheiro dele todinho e colocava aqui. O que ele colocar ele faz dez vezes mais. Então aqui eu vou ter padaria. Então o cara lá do mercadinho. Pode fechar o mercadinho dele. O mercadinho dele tem cinquenta mil de mercadoria. Se ele colocar aqui ele faz três vezes mais. Então você tem que ser lógico. Tem pouco dinheiro. Você vai ganhar pouco. E vai fazer aquele pouco crescer. Banca pequena não é problema pra ninguém. Desde que a pessoa tenha o que? Paciência. O que é paciência Thiago? O que é paciência dentro do mercado? A paciência é uma coisa que quem está com a corda no pescoço não tem. Então eu sempre falo isso. Vamos dar um exemplozinho aqui básico. O cara está desempregado. E ele quer pegar cenzinho que está ali. Que ele tem. De um bico que ele fez. De um freelancer. Um freelancinho. Ou até do auxílio desemprego. Não importa. Ele quer pegar ali de cenzinho. Colocar na banca. E ele quer que esses cenzinho deixe ele sem trabalhar a vida toda. E já quer ver o resultado naquele mês. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar o dia inteiro na frente do computador. Que é o primeiro erro que a gente já falou. Vamos botar aqui. Como os erros. Ok? Então é o primeiro erro. Ele quer ficar o dia inteiro na frente do computador. O segundo erro. Ele quer ganhar milhões. Com aquele pouquinho que ele tem em banca. E a banca dele. Ele não vai ter o que? Paciência para ver aquilo crescer. Porque ele precisa de dinheiro para ontem. Ele já está hoje. Precisando ganhar dinheiro. Desde ontem. Vamos trabalhar com esse pensamento. Então isso aqui vai gerar nele uma ansiedade muito grande. Porque ele não vai ter paciência para ver essa banca subir para 110. Ele quer ver essa banca subir logo para 500. Quando essa banca está em 500. Porque ele pode fazer isso. Todo mundo é capaz de fazer isso. Você vai fazer. Vai transformar essa banca em 500. Só que assim do mesmo jeito como você cresceu sem gerenciamento. Tudo que sobe muito rápido. De uma maneira desproporcional. Vamos dar um exemplo. Você fez aí qualquer um. Você fez um avião doido. Aí ele vai subir muito rápido. Só que não significa que ele vai se manter lá em cima. Ele pode pegar a qualquer momento. Despencar. Entendeu? Então assim como subiu de uma maneira desproporcional. Vai decidir uma maneira desproporcional. Porque você não tem gerenciamento. Você não tem autocontrole. Você não tem conhecimento do que está fazendo. Aí começa essa sequência de erros. Fazendo com que você venha a perder aquele dinheiro que você tem. Aí qual é a próxima? Quando você começa. Aí você vai recomeçar. Você vai pegar o dinheiro do próximo mês. E vai colocar de novo ali. Ou até do próprio. Daquele mesmo mês. Aí você vai colocar mais 100. Só que aí você já não está pensando o seguinte. Em ganhar daqui para frente. Você está pensando em ir lá atrás. E já recuperar aquele 100 que você perdeu. Então você já começa com menos 100. Aí você pensa. Eu tenho que recuperar aquele 100 que está lá atrás. Aí você vai igual um louco para recuperar. Quando você recupera. Você volta de novo aquele pensamento de dobrar. De ganhar. De fazer de novo. É a hora que você se lasque. Quando você vai recomeçar. Você já vai estar menos 200. E já vai falar. Poxa esses 200 já poderia ter pago a internet. Esse 200 poderia ter feito uma compra aqui em casa. E começa a gerar um desespero. Até chegar um ponto que você vai mandar mensagem. Para mim e vai falar. Tiago. Igual muitos mano. Não sei o que eu faço mais com esse negócio. Eu só perco dinheiro. E está faltando as coisas na minha casa. E não sei o que. E me ajuda. E papai. Papai. Aquela mesma lá daí. Tudo por causa de que? Porque não ouviu o que o Tiago falou. Tenha paciência. Se está com a corda no pescoço. Faz como o menino mandou para mim ontem. Tiago. Eu estou aqui. Eu vendo água. No sinal. Só que a situação está difícil. Por causa desse. Negócio do coronavírus. Tal. Mas. Eu estou assustentando a minha família. Vendendo água. Ainda sobe um dinheirinho. Estou juntando um dinheiro. Já coloquei na minha banca. Estou assistindo seus vídeos no YouTube. E com seus vídeos no YouTube. Eu já consegui fazer. Tantos. Por cento. Em cima do que eu tinha de banca. E já estou juntando. Essa minha banca. Eu vou entregar. Vou sacar ela. E vou pagar o teu custo. Porque eu quero evoluir mais ainda. E etc. Então. Eu ouço histórias assim. Parabéns para aquela pessoa. Porque ele foi lá. E correu atrás. Então gente. Para a gente finalizar. Essa parte introdutória. O que faz você perder. É essa falta de controle. Para você que está começando. Quando você começa. Você fala. Poxa. Eu vou ficar rico de um dia para o outro. Você pode ficar. Mas se você não tiver controle. Você vai perder tudo. É passo a passo. É devagar. Ah. Tiago. Poxa. Como aluno nosso. Aluno meu. Botou 10 mil de banca. Fez 7 mil aí. Poxa. Acho que em duas semanas. Show de bola. Ele tem banca para isso. Ele tem banca para ele ir ali arriscar. Ele tem conhecimento para ele. Ele colocar. Aí mandou para mim. Tiago. Estou fazendo aqui meu saque. Isso é bonito de ver. Mas nem todo mundo consegue começar com 10 mil. Nem todo mundo consegue começar com mil. Nem todo mundo consegue começar com 100. A pessoa manda. Tiago. Quebrei 3 bancas de 20. Não era mais fácil você juntar os 60. E fazer uma banca só. Isso para mim não é banca. Isso para mim é brincadeira. Você colocou o 20 ali para ver o que é. Se você tiver paciência para colocar 20. Ganhar 2. 3. Parar. Aí no outro dia ganha 2. 3. Parar. Parabéns. Porque você está fazendo da maneira certa. Mas você coloca 20. Quer fazer 500. Vai se lascar. Porque com aqueles 500. Você vai querer fazer 10 mil. Vai se lascar de novo. Não é assim que funciona. Não tenho essa paciência gente. Vou fazer aqui a última análise. A última operação. Para a gente parar. Tem um pessoal quase chegando. Estou trabalhando aqui em casa. Como eu já falei nos outros vídeos. Foram 3 sequências aqui. 3 vitórias. Pena que eu apaguei aqui. Eu achei que ficou bonitinho. Da outra vez deixei tudo verde. Vamos ver o que tem aqui. Para a gente fazer a última. E a gente vai vir essa semana desenrolando um pouco disso aí na medida do possível com vocês. Então foi qual que a gente operou aqui. Foi o AudiCAD. 3 vitórias seguidas. GBP. Cadê? Audi com JPY. Será que está bom? Estou indo aqui nas moedinhas um pouco diferente. Do que estava lá no início. Que era só o GBP. Aqui gente. Não está tão bom. Mas tem um fundinho. As sombras batem aqui. Respeita. Tem um fundo. Vou clonar. E tentar colocar aqui. Tem um fundinho ali. Vou tentar colocar um outro fundo aqui. Trabalhar com isso. Tá? Pá pum. Vou minimizar um pouco para ver se ele romper. Pode vir buscar aqui. Mas já tem um bom tempo que ele não faz um rompimento. Será que é porque eu cheguei e agora vai fazer? Entendeu? Está ali. Ainda estou criando. Ainda estou acreditando. Mesmo se romper. Ainda estou acreditando. Mesmo se romper. Ainda estou dentro. Porque ele ainda está vindo buscar aqui embaixo. Está vindo buscar aqui. Onde eu falei. Não vamos perder ela não. Entrei. Entrei. Acreditando na reversão dessa vela. Ok? O espaço de sombra aqui é bem curtinho. Ela já estava um bom tempo. Ela nem ultrapassava isso daqui. Ultrapassou agora com essa vela. Eu já acreditei na reversão disso. Vocês veem que eu não fico uma hora fazendo uma análise. Minha análise é um minutinho ali e já caí para dentro. Tá? Eu vejo que eu não demore. Então é muito rápido de bater a meta. Às vezes eu posso sentar no escritório e põe 40 minutos, 50 minutos e já bati a meta do dia. Acabou. Entendeu? Então você vê que não é difícil. Bati a meta. O que é que faz? Fecha o computador e cai fora. Ah, vou voltar mais tarde para ver se está bom. Não faça isso. Se você voltar mais tarde, você tem uma grande chance de perder. E ainda entregar os lucros que você já tinha. Entendeu? Então fizemos aqui mais uma vitória linda para mostrar para vocês. Escuta esses conselhos que o Tiago dá. Porque depois lá na frente, você pode chegar e contestar agora. Ah, tá errado. Não concordo. Mas lá na frente você vai concordar. Essa semana uma pessoa mandou mensagem para mim. Ele falou assim, Tiago, eu discordei de você. Não, minto, minto, perdão. Ele mandou mensagem para mim. Teve toda uma conversa. Ele, Tiago, eu queria fazer o teu curso. A gente já conversou um tempo atrás. Aí eu olhei assim a mensagem dele, gente. Estava zerada. Não tinha nenhuma mensagem dele. Eu costumo, eu não apago mensagem de ninguém. Entendeu? Eu não apago mensagem de nenhum aluno meu e de pessoa que manda mensagem para mim. Tem vez que a pessoa de três em três meses manda mensagem para o Tiago, eu queria saber sobre o teu curso. Eu falo, amigo, você já me perguntou isso tem três meses atrás. Você quer saber de novo? Ah, Tiago, é porque meu celular formatou. Eu perdi. Eu falo, ah, então beleza, vou te mandar. Aí esse cara mandou. Já eu queria ver tal situação com você, do teu curso. Eu falei assim, amigo. Primeira vez que você me manda mensagem. Eu falei, não, eu já mandei mensagem para você tal tempo atrás. Eu falei, então você mudou de telefone. Aí eu mudei. Eu falei, qual era teu número antigo? Quando ele me deu o número antigo, eu botei nas pesquisas. Eu achei o número antigo dele. Aí quando eu fui ler a nossa conversa, ele tinha, vamos dizer assim, meio que me maltratado na conversa. Tinha me destratado. Aí eu printei uma frase que ele falou para mim e mandei. Quando eu mandei, ele, é, Tiago, realmente foi eu. Mas aí faz tempo. Eu falei, não, faz tempo não, pô. Isso aí foi, acho que, em agosto do ano passado. Você mudou desse tempo assim. E fui impressando a pessoa, né? Aí ele falou assim para mim. Tiago, ali eu era uma outra pessoa, pensava diferente. Agora eu estou vendo direito os teus vídeos no canal. Vejo que você fala a verdade. Como eu me arrependo de ter te maltratado. E não sei o que. E pede desculpa daqui. E pede desculpa dali. Aí eu demorei para dar uma atençãozinha. Depois eu fiz uma atenção e falei assim, rapaz. Dei lá o meu sermão, né? Como sempre, vocês sabem que eu tenho a minha opinião formada. E isso para mim acontece direto. Vira e mexe as pessoas. Chega, Tiago, o que você falou realmente é verdade. Eu vi teus vídeos lá há dois anos atrás. Eu não acreditava no que você falava. Eu estou dois anos quebrando a minha cabeça. Então, gente, eu fico feliz em ver que o que eu falo tem fundamentos. Como eu recebi mensagem aí de aluno. Tiago, fiz meu primeiro saque. Tiago, estou depositando aqui. Agora vou trabalhar na minha conta real. E baseando nos teus ensinamentos. Estou botando um pouquinho. Mas estou fazendo. Estou dando um lucro. Eu fico muito feliz em ver isso. Então, ouçam os conselhos desse aqui. Porque o que eu falo sempre. O inteligente aprende com os próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Então, você prefere aprender com os seus erros ou aprender com os erros dos outros? Estou te dando exemplo de erros aqui. Aprenda com esses exemplos e faça certo na sua vida, nas suas operações. Tá bom? Desejo a todos vocês um ótimo dia. Perdão pela voz, mas a alergia é horrível. Ótimo dia a todos. Boas operações. Bons estudos. Principalmente. Já vou postar esse vídeo agora. Tá bom? Desejo a todos vocês sucesso. Querem saber sobre o curso. Tiago, como é que eu sei do teu curso? Como é que eu sei a informação? O WhatsApp está na descrição, gente. O WhatsApp está aí para tudo quanto é lado. Está no meu site. www.tradersnap.com.br Está lá. Telefone logo. Você botou no Google, já aparece o nosso telefone lá no site. Quer saber do curso? Manda mensagem. Curte o vídeo. Compartilha. Dá like. Amanhã, pretendo trazer vídeo para vocês. Só se a voz estiver muito ruim, eu não trago. Mas, pretendo trazer vídeo para vocês. Com operações, com dicas, com conselhos. Me perdão, às vezes, por ser chato. Mas, eu sei que são coisas que vocês precisam ouvir. Tá bom? Sucesso. Fiquem com Deus. E nos vemos amanhã, se Deus vai se permitir. Ou, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.